Abertura 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 A vitória, a escolha da vitória, a mais luz será acelera, o amor, o juro da fama e a glória. E o esforço se faz a vitória, que no tempo nos trará saudade, de uma página bela da história, escrita pela nossa vontade. Com os olhos postos no futuro, e a grandeza que o sonho nos traz, mostraremos ao mundo as passeias, O que a gente usa o faro é que amar, cantaremos todos com a voz, a vitória, a escolha da vitória. E estaremos na tua batalha, e estaremos em tua glória, que no canto é o sonho, o amor, a vitória, a escolha da vitória. E estaremos em tua glória, que no canto é o sonho, o amor, a vitória, a escolha da vitória. E estaremos na tua batalha, e estaremos em tua glória, que no canto é o sonho, o amor, a escolha da vitória. E estaremos em tua glória, que no canto é o sonho, o amor, a escolha da vitória. E estaremos em tua glória, que no canto é o sonho, o amor, a escolha da vitória. E estaremos em tua glória, que no canto é o sonho, o amor, a escolha da vitória. Tchau, tchau.